Boa tarde a todos, colegas e convidados. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço de debate a sexta-feira, como é costume, de todas as sextas aqui na DW. Hoje temos um proletor residente e trouxemos o tema a importância do orçamento participativo na promoção do desenvolvimento local. Então convidamos o senhor João Domingos, que em termos do seu perfil, de forma resumida, é formado em direito, é o gestor do programa do setor de governação urbana e pesquisa aqui na DW, que ao longo da sua explanação poderá falar dessa importância do orçamento participativo e também olhará sobre a necessidade de uma inclusão dos cidadãos na concepção, monitoria dos fundos públicos com a institucionalização do orçamento participativo a nível local. Então, sem mais de longo, agradecemos ao colega João, o colega João pela disponibilidade e a vontade que tem tido de estar aqui para partilhar sempre aquilo que ele melhor sabe fazer. Então, sem mais de longa, me chamem todo o seu e seja mais uma vez bem-vindo e obrigado. Muito obrigado, capital bom. Esse tema surge a propósito de um decreto presidencial, que lá mais em frente vamos abordar, que institucionaliza o orçamento participativo em Angola. Mas, antes de eu falar propriamente deste decreto presidencial, vou trazer uma panorâmica mais global para nos contextualizarmos melhor de onde sai a ideia de orçamento participativo. Portanto, não vou abordar muito sobre o orçamento participativo, os seus conceitos e realidades. Creio que muitos de nós sabemos o que é o orçamento participativo, baseado em realidades que nós já conhecemos. Nós temos o Brasil, que foram os pioneiros e tem sido uma ferramenta e um instrumento que tem sido utilizado e replicado em muitas outras partes, quer na Europa como em África. Então, eu vou me excusar de falar muito sobre o orçamento participativo. Isso podemos encontrar mesmo na internet, existem muitos manuais que falam sobre o orçamento participativo e muitos relatórios também. Eu mesmo, durante a pesquisa que fiz, pesquisei um bocado alguns artigos e uma das pessoas que, por acaso, encontrei muita literatura sobre o Efe Cabane, que é alguém que nós também queremos convidar para estar aqui conosco e falar mais sobre o orçamento participativo. Portanto, para introduzir o debate, creio que são essas palavras iniciais. Eu tenho uma estrutura de apresentação onde vou fazer um breve contexto da participação e da reformação local. Como disse, o orçamento participativo só é parte de um contexto mais geral. Portanto, ela é algo que está enquadrado em alguma coisa. Portanto, falar de orçamento participativo implica falar de participação do cidadão, implica falar de informação local, implica falar de maior transparência, implica falar de democracia, desses vários conceitos. Portanto, eu vou primeiro apresentar um contexto e depois eu vou falar do que é o OPE, que aqui, abreviadamente, é orçamento participativo, o que é que está por trás, não subjacente ao orçamento participativo, e aí depois vamos discorrer um pouco sobre o que é o orçamento participativo na legislação angular e os vários instrumentos legais que atualmente existem, que falam do OPE, as modalidades do orçamento participativo, as diferenças que existem entre o orçamento do munícipe, que é o que diz o decreto presidencial e o orçamento participativo da administração, e como é que vai funcionar o União Europea, e os objetivos do OPE, e também trago algumas oportunidades na implementação do OPE, olhando um bocado para algumas dinâmicas de participação que já existem a nível local, umas foram promovidas por organizações da cidade civil como a propriedade, então, eu acho que é uma oportunidade olhar para esses mecanismos que já tinham sido desenvolvidos localmente, e como é que pode ser aproveitada para maximizar esse instrumento que agora é trazido. Portanto, há um reconhecimento constitucional da participação e da democracia, nos termos do que nos diz o artigo 2º, número 1 da nossa Constituição, que tem como epígrafe Estado Democrático de Direito, que na parte final desse artigo, ela fala sobre a democracia representativa e participativa. Portanto, a Constituição reconhece a participação do cidadão, quer de forma direta, quer de forma indireta, através de seus representantes, que como já sabemos, temos feito através das eleições gerais. A Constituição, no seu artigo 52, também fala da participação dos cidadãos na vida pública, e diz aqui este artigo que torçam o que a Constituição já vem dizer. Podemos encontrar o princípio da participação do decreto lei 16a-95, que praticamente essa é a bíblia do procedimento administrativo. No seu artigo 8º, podemos encontrar, e eu gosto muito da descrição da lei 15-16, que é a lei da organização e funcionamento dos órgãos de administração do Estado, também a... O contexto de participação em governação local, que os mecanismos de prestação de contas às comunidades ainda são inoperantes, e a governação local ainda é pouco transparente. Portanto, é um pouco esse cenário em que vai aceitar o orçamento participativo. Ok, temos legislações, há reconhecimento de facto na Constituição, mas há ainda fragilidade no contexto. E dentre essas fragilidades, podemos falar da prestação de contas, podemos falar da transparência, podemos falar de comissões de moradores que, na verdade, a Constituição os apresenta como uma das formas específicas de participação dos cidadãos, mas que, em minha opinião, é ainda excessivamente partidarizada. Isso não é novidade para ninguém, mas é a minha observação que eu faço das comissões de moradores que conheço, tem essa excessiva partidarização, e não sei se no quadro deste orçamento participativo, como é que se vai fazer a gestão dessas comissões de moradores. Há também uma fraca participação e atitude política dos cidadãos em participarem. E isso é explicado por várias razões. Desde logo, podemos apresentar uma, que é a própria descredibilidade que os cidadãos têm na estrutura da administração pública. Ou seja, as pessoas não acreditam. Participar não vai funcionar e não vai resolver nada. Mas, adicionado a isso, existem ainda os problemas que nós conhecemos da fome e da pobreza do país. Portanto, dificilmente as pessoas vão ter vontade de participar se algumas necessidades básicas também ainda não foram satisfeitas. Portanto, é um desafio muito grande ainda. Há, de fato, nesse contexto também, a transferência formal que está a ser feita da irresponsabilidade que está a passar para os municípios no âmbito do processo da desconcentração administrativa. E eu trago uma outra nota que eu acho que é importante também, que são as práticas e que são os processos de consulta ao nível local. Que eu acho que ainda são ineficientes e em muitos casos mesmo inexistentes. E aqui podemos discutir depois, eu sei que há vários colegas que também têm experiência de como é que funcionam os processos de consulta pública a nível local. Funcionam? Não funcionam? Que boas práticas nós temos e bons exemplos de consulta pública. Que os cidadãos foram engajados, ouviram os cidadãos, que as opiniões dos cidadãos depois foram tidas em conta e que nós podemos observar, não, aquilo que nós falamos foi incorporado. Existem essas práticas localmente. Então, eu estou atrasando isso tudo para mostrar que este orçamento participativo vai assentar sobre esse contexto todo que está aí. Então, chegando aqui, podemos dizer o que é então o orçamento participativo. Não existe um conceito único e acabado, dependendo da realidade, da cultura local, das estruturas organizativas da sociedade civil, da cultura dos governos locais. Portanto, não posso apresentar aqui um conceito que vou dizer que é um conceito acabado. Dentre os vários conceitos que vi, eu procurei mais ou menos um que se adequa e que posso partilhar convosco. Porque, mesmo em realidades como o Brasil, ela pode ir variando em função da localidade. Não é o mesmo, não tem a mesma sistematização, a mesma estrutura. Portanto, o OPE é um mecanismo ou um processo através do qual a população decide ou contribui para a tomada de decisão sobre o destino de uma parte ou de todos os recursos públicos que são disponíveis. e vamos aqui depois, mais em frente, ver a diferença que vai existir entre os recursos que vão ser disponibilizados nesse orçamento participativo em Angola, se estamos a falar de todos os recursos que virão para o município ou se é apenas uma parte que vai ser destinada especificamente para o orçamento participativo. O que é que está... De algumas coisas, dentre as várias que estão subjacentes por trás da necessidade e da importância da implementação do OPE, podemos encontrar que o OPE é concebido como uma forma de melhorar a eficiência da administração pública. Todos nós reconhecemos e devemos estar de acordo, acredito, que ainda há uma falta de eficiência nas políticas públicas e no próprio funcionamento da máquina da administração pública. Portanto, trazer... A ideia do OPE pode, de facto, trazer essa mais-valia de ajudar a melhorar a eficácia da administração pública. O OPE também tem um resultado social porque pode ajudar as comunidades a definirem as suas próprias prioridades, planearem o seu próprio desenvolvimento. Então, por trás disso também está a questão do desenvolvimento. Portanto, o OPE não deve ser visto como um fim. Ela é o meio para alcançar um fim. Porque qual é o objetivo, afinal, de ter um orçamento participativo? É, na verdade, mais um elemento adicional que vem para materializar e promover o desenvolvimento local. Para estimular a participação do cidadão. Portanto, ela não é algo em si só isolado. Ela vem juntar-se a outros elementos que já existem para agregar mais um valor. Ok? Então, como disse o autor também aqui, por trás do OPE também está a ideia de democratizar a democracia. a transparência, a prestação de contas e a monitoria social das comunidades. Então, baixando mais para a nossa realidade em concreto, olhando para aquilo que é o decreto presidencial, podemos encontrar aqui que um dos fundamentos, um dos instrumentos que serve como fundamento para esse decreto presidencial é a Lei 15 barra 16, como disse, que é a lei da organização dos órgãos da administração do Estado, que determina a participação dos cidadãos na formação das decisões que lhe digam respeito, como um dos princípios subjacentes ao funcionamento da administração local. Ok? Isto podemos encontrar na Lei 15 barra 16. Depois, ainda podemos encontrar a Lei 18 barra 18, que é a Lei do Orçamento Geral do Estado, que prevê a figura do orçamento participativo. Podemos encontrar no artigo 7º, há lá um articulado que fala sobre o orçamento participativo. Portanto, esse decreto usou como fundamento este artigo também. Podemos encontrar também no decreto presidencial 234 que aprova o valor que vai ser cabentado para o orçamento do munícipe. Este valor anual que está aí de 25 milhões de Kwanza serão atribuídos aos municípios. Mas esses 25 milhões de Kwanza, como mais adiante veremos, não é o orçamento da administração, é o orçamento do munícipe. Porque, como vou explicar mais adiante, vão ter dois tipos de orçamento. Um orçamento do munícipe e um orçamento participado da administração. Portanto, este valor é o valor que o decreto presidencial 234 atribui para o orçamento do munícipe. E depois vamos já ver qual é a diferença entre um e o outro. Depois, podemos também encontrar ainda o decreto presidencial 235. Na verdade, o decreto presidencial 234 e o 235 estão juntos. Um é a lei e o outro é o regulamento da lei. Está tudo aqui no mesmo sítio. Este 235 é que vem institucionalizar o orçamento participativo. E este 234 é que aprova o valor para o OPE do munícipe. Ok? Então, existem nesse orçamento participativo duas modalidades de orçamento, conforme já disse. O orçamento do munícipe, cuja decisão sobre a utilização das verbas é da parte dos munícipes. São os munícipes que vão determinar o tipo de projeto, o valor a ser atribuído para um projeto. E os munícipes terão a possibilidade de serem eles mesmos a executarem o projeto do qual eles vão remeter à administração. E ali temos, do outro lado, o orçamento participado da administração municipal. Aqui, a decisão sobre a planificação e a gestão desse orçamento é da parte da administração. Mas a administração, a sua aprovação e a elaboração deve ser feita com base na consulta que vai ser feita aos munícipes. A lei apresenta, o regulamento apresenta uma série de instrumentos que a administração deverá lançar mão. Aqui, por exemplo, já diz que a administração municipal deve, em espaços próprios, eu não sei quais são esses espaços próprios, mas estou a entender que, se calhar devem ser os conselhos ou outros espaços, as condições de moradores, diz que em espaços próprios deve reunir com os munícipes no sentido de, usou uma expressão que eu não gostei muito, recensear as prioridades dos cidadãos. Quer dizer, está a falar de fazer o levantamento das necessidades e preocupações dos cidadãos antes de ele aprovar o orçamento. Por isso é que é orçamento participado da administração municipal. Então, quais são as diferenças que existem entre uma e outra? No orçamento dos munícipes, os munícipes vão decidir livremente sobre os projetos a executar e a sua gestão. O Nelson pode elaborar um projeto ou individualmente ou de forma coletiva, em grupo, e remeter à administração. A administração vai receber, através do comitê de gestão, achei interessante, nós também temos um comitê de gestão aqui. Agora, não sei se a palavra comitê foi de propósito, né? Porque tem comitê do partido, mas, por exemplo, acho que não veio a propósito, né? Então, vai ter um comitê técnico de gestão que vai aprovar as propostas que são remetidas pelos cidadãos, ok? Do outro lado oposto, o orçamento participado da administração será gerido e executado pela própria administração, cujo processo de elaboração e aprovação se desenvolve com a participação dos munícipes. Há outra diferença aqui. Os cidadãos, individual ou em grupo, podem apresentar propostas. Aqui compete a administração convocar os munícipes. Aqui essa parte é importante. A convocação para participar do OPE vai depender da convocatória da administração que vai fazer através das comissões de moradores ou dos conselhos municipais. Não temos conselhos municipais, pois? No contexto atual. Acho que não temos. Quer dizer que essa é uma perspectiva para as futuras autarquias. Atualmente não temos. Temos comissões de moradores, conselhos municipais. Não temos, não temos. Em princípio, a gente já tinha nos conselhos que essa conselha social. Não, mas não é. Os conselhos... Não, mas não é este. Não é este. Não é este. Os conselhos vão aparecer mais em diante, porque a administração, também, antes de aprovar o orçamento, vai ter que ouvir o conselho comunitário. Mas isso aí, eu estou a pensar, estou a interpretar, que deve ser na perspectiva das futuras autarquias. Depois, tem aqui também o valor atribuído. O interessante, o valor do orçamento do município já está atribuído, mas o da administração não está lá. Então, não sabemos qual vai ser o valor, em princípio. A gestão do OPE será assegurada por um comitê técnico de gestão. Esse comitê técnico de gestão será composto por um membro da administração e terá também um representante da comissão do conselho, da comissão de moradores, e um representante da comunidade que remete o projeto. Depois, vamos ver mais em frente como é que está a sua estrutura. Depois, aqui em frente, quais são os vários objetivos do orçamento participativo, no caso concreto desse regulamento? Envolver o município na definição das despesas. Promover uma gestão participada, democrática e partilhada dos recursos públicos. Estimular o exercício efetivo da cidadania. Instituir mecanismos de acompanhamento e controle dos gastos públicos. Estimular a participação do cidadão de uma forma inclusiva, propiciando que os cidadãos possam ter uma participação mais direta na gestão dos fundos públicos. Tanto estes são os vários objetivos para os quais foram criados o OPE. Estes são os objetivos gerais. Portanto, existem já algumas oportunidades que podem ser aproveitadas para que o OPE, o orçamento participativo, funcione. Porque, no meu entender, a administração terá que lançar mão de metodologias participativas para envolver os cidadãos. E eu quero lançar aqui a pergunta se achamos que as nossas administrações, a sua estrutura, o seu funcionamento, tem o arcabouço e a experiência e as metodologias suficientes para conduzir um processo de orçamento participativo com as comunidades, com as metodologias que se requerem. Não sei. É uma pergunta. Eu sei o que eu disse aqui. Eu estou a trazer uma reflexão. Então, vamos pensar juntamente. Existem alguns espaços de participação, atualmente formais e outros informais. Formais estamos a falar da institucionalização dos conselhos de explotação social. E agora tem aí os conselhos de explotação da comunidade. Mas existem outros espaços informais que não são ilegais. Tem as assembleias comunitárias, os encontros das comunidades, que algumas organizações de base realizam. Tem os fóruns municipais e comunais. A própria D.W. foi também um dos mentores e promotores desse espaço, que hoje estão a ser muito bem assumidas também por outras organizações e outros parceiros. As conferências das organizações da sociedade civil. E existem algumas iniciativas, atualmente também, de organizações que laboram projetos para estimular, por um lado, a participação e envolvimento dos cidadãos no Orçamento Geral do Estado, mas, por outro lado, munir os cidadãos com informação sobre o Orçamento Geral do Estado. Porque esse é um ponto importante. O cidadão precisa de ter a cultura, primeiro, de compreender o que é o orçamento, o que é que lá vem, o que é que está aumentado para o seu município, para a sua área de educação, para a sua área de saúde. E isso vai ser importante para reforçar a sua capacidade de exigir a prestação de conta por parte dos decisores públicos. Portanto, se não temos informação, não temos conhecimento, dificilmente isso vai acontecer. Portanto, eu trago iniciativas como o da GOSCO, que é o grupo das organizações da cidade civil para o orçamento participativo. A ADRA também tem estado a fazer algum trabalho nesse sentido. A PDCH, a Rede Pobreza. Portanto, há, eventualmente não terei citado aqui todas, mas é só alguns exemplos, algumas iniciativas que podem ser aproveitadas para reforçar essa ideia que se traz do orçamento participativo. E, apesar de ter um conteúdo mais informativo, mas no site do Ministério das Finanças vocês podem encontrar o orçamento cidadão, que, na verdade, é um documento que é elaborado de forma simplificada, que não está tão simplificado, nos confesso, para quem já leu, se calhar poderá ter a mesma opinião que eu. Mas é mais, aquilo é mais um conteúdo informativo, não é tanto um processo que envolve o cidadão, não. É só o nome que é orçamento cidadão, no sentido de ser um documento simplificado que venha explicar como é que funciona o orçamento geral do Estado. Então, um outro elemento importante que eu acho que pode ajudar na promoção do desenvolvimento local com essa institucionalização do OPEM é a auto-organização das comunidades de base. E por que eu trouxe isso aqui? No passado, deixem-me fazer só um pequeno interregno em relação à apresentação. No passado, e eu também já estive envolvido quando encontrei aqui a DW, nós tínhamos um projeto denominado Parcel. Os colegas conhecem, que é o programa de apoio e reforço das iniciativas locais. E nós apoiávamos iniciativas de auto-organização das comunidades. Ou seja, para os pequenos projetos que as comunidades tinham iniciativas em desenvolverem, nós apoiávamos esses projetos. E o interessante, o senhor Mbuta deve se lembrar muito bem, nós tínhamos um comitê de aprovação de projetos, cujo papel era analisar os projetos que eram remetidos e depois acompanhar esses projetos. Tanto que, na verdade, eu acho que é uma réplica do que esse orçamento participativo traz em termos de ideia. A ideia do orçamento é exatamente a mesma, que os cidadãos poderão desenvolver projetos, remeter à administração, ter avaliação técnica e depois ser acompanhados esses projetos pelo comitê técnico. É quase a mesma coisa, senhor Mbuta, que nós fazíamos há uns anos atrás, acho que há mais de 10 anos, por aí. Portanto, eu fico feliz que algumas das ideias que no passado nós tentamos trabalhar, aos poucos, começam a ganhar corpo no país. Portanto, a auto-organização desses atores de desenvolvimento local pode ajudar na promoção do desenvolvimento local. E, portanto, o desenvolvimento local vai permitir que haja maior possibilidade dos municípios definirem a sua própria estratégia de desenvolvimento. No contexto atual, os municípios têm uma estratégia local de desenvolvimento? Ou existe um plano nacional de desenvolvimento, assim, macro? E depois, qual é a estratégia local? Aliando-se com a estratégia de desenvolvimento local? Obviamente, existe. Os municípios têm uma estratégia definida localmente, com o envolvimento dos atores da sociedade civil e todos os outros atores de desenvolvimento local? Existe. É um desafio grande. O desenvolvimento local vai permitir que os munícipes participem de forma mais efetiva da vida local e vai permitir também a inclusão de projetos que sejam legitimados pelos munícipes. E eu trouxe isso aqui a propósito porque se os munícipes não tiverem a consciência, a cultura de maior participação da vida pública, se as organizações comunitárias de base, as organizações da sociedade civil, não terem uma intervenção mais efetiva no município, o que vai acontecer é que esse orçamento vai servir a pena para legitimar o gasto dos dinheiros públicos por parte das administrações. Esse é o meu receio. É um desafio que eu acho que é um desafio porque parte de como isto vai funcionar e processar vai depender muito da capacidade que os cidadãos e as organizações da sociedade civil vão ter. Saibam, por exemplo, que no caso em que a lei também fala sobre isso, no caso em que os projetos que forem remetidos às administrações não estarem de acordo com o espírito daquilo que são os projetos da administração, a administração poderá dar outro destino aos dinheiros. Não é? Os munícipes vão apresentar projetos, o comitê vai analisar, isto aqui não está a funcionar bem, então o dinheiro que tem aí vamos dar a outro destino. Por outro lado, estamos a falar de 25 milhões de Kwanza. para todos os municípios. Portanto, há municípios, eu não sei como isso vai ser dividido, se calhar alguém tem uma informação diferente da minha. Há municípios como Quilamba Caixa, por exemplo, que tem 5 distritos. Se tivesse que dividir esse valor aqui, cada um ficaria já anualmente com 5 milhões de Kwanza, né? Depois os municípios, os distritos têm muitos bairros. Também se tivesse que dividir isso pelos bairros, mas eu acredito que a divisão não será assim, porque a divisão vai depender das propostas que cada localidade apresenta. Esse é o critério, e não, não, agora temos 25, vamos dividir por todos. Não, vai depender das propostas que são apresentadas. Eventualmente, um distrito ou um município poderá gastar todo o dinheiro se apresentar um bom projeto, que seja viável. e se nenhum outro apresentar mais, fica assim. Quer dizer que a ideia de criar também equilíbrios e justiça social pode não funcionar. Daí que tu vai chamar a atenção mais uma vez que é necessário que os cidadãos estejam atentos, estejam organizados, coloquem as propostas das administrações, controlem como é que vai ser o gasto a nível das administrações municipais. Então, há essa necessidade. Ok, bom, eu acho que para abrir a conversa eu vou ficar por aqui e vamos então debater e discutir sobre os assuntos. Muito obrigado a todos. a todos. Está um momento para interagirmos com perguntas, respostas, possíveis contribuições deste lado da plateia. Quem quiser, sei que começar sempre é difícil, mas ver a Nelson já levantou. uma semana depois vamos passar para o senhor Boa. Muito obrigado. Eu estou ali viviando, tem muita pobreza esse país. Sinceramente, tem muita pobreza, eu estou a ser. E tem muita pobreza mesmo. Mas é que vem próximo. E essa questão do orçamento para ser partido deixa evidente que nós temos uma governação com muita dificuldade de governar. A par das dificuldades antiéticas, do roubo da produção, há mesmo falta de competência técnica. Eu não acredito que são assim tão maus e queiram ver assim diminuir o seu protocolo. Podem estar numa situação muito difícil de ver. E portanto nós temos que ganhar competência para ajudar também se a gente está governando. Nós também parece, e aqui falamos por exemplo em relação a Monsicópolis, também temos que fazer o esforço de acelerar a competência para ser, para exercer a cidadania com maior qualidade. Precisamos de uma governação que rapidamente ganhe competência para governar, mas também de cidadãos que ganhem competência para exercer a cidadania. Nós não podemos ficar satisfeitos com o nosso estágio de cidadania. Ele também tem muitas fragilidades e temos que ganhar força. Em relação às oportunidades que faz, está abrindo-se agora uma boa oportunidade, sobretudo para nós o nosso fórum, que é a relação com o Enapo. O Enapo é criado para ser efetivamente uma escola de excelência. Nós fizemos a primeira formação e agora vai se fazer assim. E aqui nós temos que ver se nós melhoramos também, aceleramos também a nossa capacidade para, sobretudo, tirar vantagem do Enapo. Se nós conseguimos fazer uma boa relação com o Enapo, a primeira coisa que vamos fazer é o raciocínio do governo com o orçamento participativo está a falhar, em que se apresenta uma coisa interessante, faz aquele enquadramento jurídico, de que a república se propõe ser uma república que faz a participação participativa, ou ao contrário, representativa, o exercício da governança tem que ser representativo e tem que ser participativo. O país avançou mais em relação à democracia representativa, por isso criou aquele império para os deputados, lhes deu carrões, lhes deu imunidades, e para a democracia... Agora a ginásio, esquece, não esquece o ginásio agora. E o ginásio, inclusive. Já foi o tratamento. E para a democracia representativa, ele quer dar 25 milhões, aqui uma desproporcionalidade grande, então nós precisamos ajudar a ajustar o raciocínio, ele não pode ser tão desproporcional, senão a democracia participativa vai ser miserável, vai ser precária, e ela está efetivamente a exigir que tenha maior qualidade. nós podemos fazer isso como? Melhorando a relação com a INAP, porque a INAP pode exercer uma atitude pedagógica e metodológica ao Estado corrigir. O raciocínio está frágil, está precário. Isso é isso. O outro elemento, temos que querer ajudar a emergir uma classe média e rica honesta, porque a maioria não é honesta. Os ricos que temos, os ricos que criamos não são honestos, porque participação de qualidade vai dizer boa-aventura de Sousa Santos, exige classe média. Você não vai meter gente a estudar, por exemplo, essas leis que você está a falar. Quantos nós na sociedade se vivam não ter tempo para estudar? Porque a sua condição não permite. É classe média, gente que tem que estar na universidade, gente que tem o interesse para lá de ver a participação. E nós temos o Pino, o Pino pode ajudar a fazer emergir classe média. Nós devíamos ver, eles agora estão a tirar, se verem os dois jornais da Angola, já estão a fazer a divulgação de dois municípios que estão a divulgar. Por exemplo, o Cazenga está a divulgar alguns, um ou dois, uma escola para construir, e o Goiã, mais um município que não conhece, o interior, também está a divulgar. Mas nós temos que ir, que esse exercício efetivamente aconteça, e essas pessoas que vão pegar essas obras consigam ser competentes para fazer emergir classe média. Isso vai ajudar a melhorar também a nossa participação com essa qualidade que acho que nós devemos procurar acelerar. De outra forma, vamos degradar muito as nossas relações sociais, pois os indicadores estão a vir aí, há um nível grande de violação, abuso de mulheres, mata as pessoas na rua, em plena luz do dia, faz-se sequestro. Esse nível de degradação vai acelerar se nós não formos à frente em relação a melhorar a nossa capacidade também de participação. São meus pontos. depois de comentar, se puder, se quiser, talvez para não esquecer o fio lógico de comentar com o Nelson Fech. Muito obrigado, obrigado, geral, muito obrigado, João Domingos. Em princípio, eu fico um carinho triste e preocupado com esses decretos presidenciais que o discurso está a sair. Outra parte é para nos distrair. O que eu digo isso? Primeiro, o Nelson falou do PIM. O PIM, aqui e aqui, muitos ontem esperávamos já estar sem implementado, mas quem acompanhou o pronunciamento do presidente, qual foi o Muxico, vice-presidente do Muxico, será o primeiro que fizeram a sair, quer dizer, ainda não está sem implementado. Nenhum Muxico ainda, Casono, será o primeiro a lançar, ainda não está a lançar. Quer dizer, ainda temos para isso. Sobre o decreto presidencial de 235, me preocupa, dá mais poder nas comissões de moradores que não sabem nada do orçamento, nem se tem capacidade de elaborar uma proposta. Por que não abre para todos os movimentos sociais? Ali começa a nossa distração. Hoje em dia, as sociedades, as unidades comuns, concebendo uma proposta, não tem o artigo desse decreto que sustenta apresentar só limites em comissões de moradores. comissões de moradores A, que nem sabem o seu papel, nem se identificar o que são. Primeiro, nem são representativos, porque não sabem onde foram escolhidas, porque eu vivo na comunidade. Então, para mim, é mera distração. a questão, por exemplo, do decreto presidencial 234, fala, é a competência da administração. A administração nunca vai chamar uma organização que ela acha, que pica, vai chamar que é a competência de moradores que não entende nada. Temos um exemplo concreto. Há um mês atrás, a administração municipal do Gazenda convocou-nos. Não, não convidou-nos, fomos no encontro, de repente, apresenta duas organizações que serão apoiadas. Eu fiz a pergunta, eu sou a administradora, se deveria ser escolhida aqui com os critérios, quem escolheu essas duas organizações, com que critérios que foram escolhidas? A resposta é que, é a administradora na área social. Os amigos apresentam as propostas. Uma sala de 125 pessoas, se foi a única pessoa a fazer a mesma pergunta, foram aprovados as duas propostas dos amigos nos setores administradores. E essa música, se não, é aquilo que eu digo que é uma distração. Se nós não formos atentos, vai arrastar. Vai arrastar essa linha, essa esse movimento. A minha proposta será o quê? Se formos capazes a influenciar, corrigir o tal artigo que dá a competência nas comissões do Marroco que não existe, que não tem competência, abrir-se para o associativismo, será mais melhor, seria concretamente democrático, aquele tempo, que o João Domingo coloca ali. Para mim, é reprovo aqueles termos, porque na prática não é isso que está projetado. Há boas intenções camufladas. Há boas intenções, mas são camufladas. Devemos estar atentos a continuar. Quem acompanhou a Rádio Iglesias de manhã, se acompanharam a uns jovens, a um grupo de jovens do hoje ainda, que deixam a administração municipal porque estão a conseguir um marco, um quiosque de 22 milhões de coisas. O cidadão não sabe. Então colocamos a Procurador-Geral para nos informar quem cidadão que teve essa informação. Porque abre-se nos documentos, nos decretos, mas localmente não tem nada. Outro exemplo concreto, este ano, início, a administração municipal do Kazenga teve uma boa iniciativa de elaborar o plano estratégico do município. O que ele faz? Chama um grupo de jovens que não entendem o que é um plano estratégico, apresenta. A nossa sorte teve lá o nosso jogo, trouxemos o plano, pegamos o plano, de plano estratégico não tem nada. O que a Polícia já fez no quadro da luta da Rádio da Rádio da Rádio da Rádio? Convocamos muitas relações, o Nelson Paulo foi um dos eventos que foi convocado, analisamos até o plano estratégico, tiramos algumas recomendações, procuramos identificar quem é o consultor, estava escrevendo o plano estratégico, identificamos o consultor, fomos atrás dele. Consultor, se não quer colocar a sua profissão em jogo, as nossas contribuições, para com esse plano estratégico. O plano estratégico que pudesse ser aprovado em março, até junho não estava a ser aprovado. O que fizemos? Lançamos nossas contribuições. Como a proposta já estava feita, e meteram uma denda, incluindo as contribuições da sociedade civil. Se não formos atentos e termos canais para conseguir as suas intenções, vamos continuar a ser distraídos. E, nesse, a pobreza vai continuar. Porque a pobreza é a pobreza que nós estamos a levar a cabo. Estou andando com o carro estreito, luta contra a pobreza. Só pensa, estou a distribuir dinheiro. Enquanto que, os conhecimentos, nós devemos, primeiro, lutar, despertar o cidadão, antes de dar o Kwanza. Porque, dando o Kwanza, já fizemos em muito tempo, mas, está cada vez a piorar. a preocupação do Jornal de Sopal, da pobreza, é despertar o Anmolando, aquele povo que está aí. Antes de dar dinheiro, não digo que não dar dinheiro, poder mais primeiro é despertar. Eu quero concordar com os colegas de Céu, em parte, mas gostava de fazer um acréscimo ao que o senhor Mouta falou, relativamente a composição do Comitê Técnico de Aprovação dos Projetos. Está a dizer aqui na lei que o Comitê Técnico é constituído por membro das comissões e conselhos de moradores e representantes da administração. Quer dizer, as tantas é o mesmo formato que já temos atualmente. Quem são as comissões de moradores? São as primeiras do qual. Qual é a capacidade que os representantes da comissão de moradores têm em termos de domínio de análise de projetos? Não estou a descurar a capacidade, mas todos nós conhecemos as comissões de moradores. Então, como é que isso vai funcionar? Como é que eles vão avaliar projetos? Quer dizer, é algo que, de fato, o senhor Mouta tem razão. Aqui limitou-se muito a participação dos cidadãos na comissão de moradores. Aqui uma interpretação de que os cidadãos estão todos representados nas comissões de moradores. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Não é mesmo. Eu acho que esse é um ponto muito importante que é necessário discutir. A lei, o decreto já está aqui aprovado, mas também os decretos podem ser nós ouvimos aquele decreto presidencial que estava a limitar o trabalho da sociedade civil que foi julgado inconstitucional. Então, é possível revisar algumas coisas que não estão de acordo com o espírito da Constituição também. Portanto, um outro ponto que eu gostava de falar era que, eu não disse aqui, mas haverá haverá criação de uma conta, abertura de uma conta bancária para a movimentação dos valores que vão ser aprovados. Sim, sim. Aquele valor de 25 milhões de quase, você pode elaborar uma proposta ou cidadãos organizados vão remeter, mas vai ter uma conta que diz assim, a verba destinada para suportar as despesas de orçamento dos munícipes deve ser transferida para uma conta bancária criada para o efeito, estando a administração municipal autorizada para promover a abertura da referida conta junto de um banco comercial. Número 2 diz, a movimentação da conta, se refere ao número anterior, é feita mediante a assinatura do administrador e do membro do comitê técnico de gestão indicado pelos seus pares. É aquele comitê técnico com a administração que vão ter a conta e vão gerir. Mais uma vez, eu repito a minha palavra de distração. Como é que um orçamento gerido pelo cidadão de elevante e culturosa é o administrador? Ok. É que vamos distrair. Então, essa ideia, essa ideia é ter uma conta bancária que é gerida pela administração e a comissão de moradores. Uma grande dependência nos projetos e na implementação desses projetos. Então, a ideia de orçamento de munícipe é muito discutida também ainda. Esses temas. E a... O Adriano? Sim, sim. A colega Samunga. O Adriano. ser filmado, né? Olha, como que em 2006 eu comecei a dar atenção à questão do orçamento participativo porque eu e o Doutor Oculto, como é que o seu conhecimento participamos numa formação de quase um mês sobre orçamento participativo em Porto Alegre. E nós tivemos reunido que trabalham na organização que está no começo da organização. Ele já, na altura, era um especialista em orçamento participativo e, em conta disso, conseguiu reunir pessoas que lidam com orçamento participativo quase de todo mundo, né? Participaram pessoas de 11 países diferentes. E uma apresentação que me chamou a atenção foi a experiência do Perú, só com orçamento participativo. E, quando fizeram a apresentação das etapas em que eles passaram, verifiquei que eles passaram por situações muito difíceis até começar a conquistar resultados visíveis a nível de desenvolvimento no Perú, né? Mas temos também algumas experiências do Porto Alegre que eram bem interessantes. E isso me permite hoje dizer com propriedade que países que começam com esse processo por ser mesmo algo novo têm grandes desafios, mas também têm grandes oportunidades. Ou seja, é um desafio também para os decisores políticos tomarem decisões na orientação do processo. Porque cada passo é algo novo para eles e é possível verificar grandes lacunas no começo do processo. Penso que há aqui duas coisas muito importantes que eu queria dizer. Dois durante muito tempo e agora ficamos preocupados com a distribuição equitativa dos investimentos. Há províncias que sempre beneficiaram muito mais e outras sem um pouco do município muito mais sem nenhum bocadinho para dar vida ao município. Hoje uma iniciativa dessas mesmo atribuindo 25 milhões para cada município. Eu acho que é o começo para no futuro se puder mais ou menos haver mais equitatividade em termos de investimento nesses municípios que são positivos. Eu acho também positivo na perspectiva do cidadão. O fato de que esse passo da institucionalização e interesse político para que haja orçamento participativo é uma oportunidade muito grande para a promoção da cidadania ativa. Isso deve ser de interesse do cidadão. Se o cidadão já vai poder apresentar uma proposta de projeto para resolver um problema de interesse ali no município. Isso é extremamente positivo. Agora, o que acontece? As organizações da advogacia devem entrar para olhar nos promenores e dizer ok, a intenção é boa, mas aqui nesse detalhe, naquele detalhe. Eu acho que é aí onde nós devemos focar a questão da advogacia nesses processos para afinar, melhorar e gerar resultados de acordo com a expectativa. eu penso que essas questões que foram levantadas aqui são problemáticas e vêm de muitos. O João, quando falava desses decretos, caixa, conta bancária, comitê de gestão, me faz lembrar um PDM, se o João Carnaval, Caxiungo, Andulo e Cabinda. Eram cinco municípios. E funcionava assim, felizmente. Foi naquela altura da febre de 5 milhões e tudo mais. Nós, primeiro, ajudamos a fazer os perfis municipais, depois evoluímos para os planos de desenvolvimento municipais integrados, com a violência de todos e tudo mais. E é preciso ter atenção que naquela altura o ministro do Fernando Tritório era o Bonito Sousa e o seu vice-ministro era o senhor Montalich. Eram pessoas que, na minha opinião, eram sensíveis a essas questões e aglutinavam. Aglutinavam. E as coisas parecem que estavam a avançar de uma maneira mais equilibrada e havia uma melhor perceção. Foi fruto do projeto que nós havíamos apresentado também na altura, que é o LUP. E teve um desfecho bom aqui na altura do Cidade Católica. Funcionava aqui embaixo. Todos eles tiveram presentes no desfecho. Agora, relativamente as questões que estamos a identificar como gafos. Eu penso que, Sr. Buta, eu estive há tempos na eleição de um membro da Comissão Oradora no meu bairro. E foi o mesmo disputado. Eles fizeram campanha, apresentaram planos e nós tivemos lá no meu bairro. E nós votámos na pessoa que apresentou o melhor projeto. Votámos agora. o que nós temos que fazer, eu como cidadão que vivo lá naquele bairro, é se calhar estar com eles. Eu mostrando com eles quando posso, para ir dando algumas dicas no sentido de não estarem só ligados à idola da protetorização. Porque eu penso que é positivo. Essas questões que estão aí são positivas. agora nós o negócio já seguido, eu sou luta, com a força que tem, com o projeto que tem, é chamar eles, temos ido ali, ali, como Adra, o Cébio, o Mucazenga, a construção de moradores. Estão a falar mais ou menos desses aspectos todos. Eu sou luta, Semana passada, ou semana passada? É duas semanas. É cheio, a sala é cheia, a construção de moradores estava a falar de oçamento participativo e blá blá blá. Eu penso que é isso que nós temos que fazer para aproveitar que essas coisas não caiam em saco. estar ali ativamente e despertar. Ainda bem que nós estamos atentos a esses aspectos e o Nelson disse muito bem, para isso é preciso ter tempo em uma classe média que não está preocupada com fungos, não é? Porque eu não estou aqui para discutir, eu não estou muito ficando confuso. Agora, se nós estivermos preocupados com fungos, dificilmente vamos dar conta que há essas gafas. Dificilmente vamos dar conta. Tem que se emergir, de fato, uma classe média que esteja atenta e nós, no final do dia, somos uma força de atentos. eu sou uma força de atentos que ninguém sabe, agora, temos que olhar isso como uma oportunidade de estar lá para influenciar. Já? É isso. Há só dois aspectos que eu gostava de falar. Um deles tem a ver com o cuidado que é necessário ter mesmo por parte dos cidadãos, porque, na verdade, os fundos que são disponibilizados são fundos públicos. e os cidadãos que gastarem o dinheiro terão que justificar. E aqueles que não justificarem devidamente podem ir para a barra dos tribunais. Não é um dinheiro que é para ter e depois gastarem discriminadamente. Tem que justificar. E também, a lei apresenta, o decreto apresenta uma possibilidade de existir uma equipa que pode monitorar. E essa equipa de monitoria pode ser da própria iniciativa dos cidadãos. Os cidadãos podem se organizar e monitorar como é que o orçamento dá-se gasto. Isto está aqui. Diz que a execução do orçamento está sujeito à monitorização e avaliação dos cidadãos através de grupos de monitorização. Diz que a monitorização incide sobre o desenvolvimento do projeto e a verificação do progresso das atividades. Então, é possível mesmo ter cidadãos independentes que se organizam e vão fazendo a monitoria de como esses valores estão a ser gastos. E, obviamente, para também acaucular-se as questões dos valores não serem gastos para qualquer coisa, o decreto já apresenta quais são as áreas de intervenção e fala, por exemplo, que os recursos decorrentes do orçamento dos munícipes financiam as seguintes despesas. investimentos e gastos no funcionamento de serviços de iluminação pública, áreas verdes e limpeza urbana, obras de saneamento básico ou manutenção de serviços básicos, gastos dos centros comunitários, dentro dos quais se encontram as políticas sociais de alimentação, infância, juventude, terceira idade, desporto mulher, atividades culturais e manutenção das bibliotecas e outras despesas relevantes. Portanto, está aqui já um negre de áreas de intervenção em que esse orçamento será aplicado. Portanto, não vai ser, não vai ser, não vai ser aplicado de forma indiscriminada. Há um outro elemento na lei sobre as comissões de moradores. É interessante, mas uma outra questão tem que estar a pé. Aí disse muito bem que 25, no mais de 25 cidadãos podem se organizar a criar uma comissão de moradores, mas não pode haver duas comissões de moradores na localidade. é isso que diz a lei. Vamos ver como que se chocam as contradições. O que a local não determina o bairro, o setor do que é. Num setor somos quantos cidadãos? Mais de mil cidadãos ou duzentos cidadãos. Mas fala de 25 pessoas podem se organizar. Então, há algumas lacunas da lei em que nós devemos estar atento. Eu concordo com o Samunda a que estamos a levar pessoalmente a levar esse trabalho pedagógico com as comissões de moradores. Amanhã vou ter um encontro com as comissões de moradores no meu bairro para tentar mostrar essa abertura. O que eles é que devem mostrar? Precisamos aprender. Porque se eles não mostrar esse interesse, quantas vezes nós aprendemos a comissão no domingo preparamos duas sessões para mais comissões não aparecerem? Que não vejam interesse. Primeiro, o trabalho que estamos a levar a cabo, que estamos a levar a cabo, é mostrar a importância deles próprios precisarem aprender aquilo que o Nelson disse. Se não conhecemos, dificilmente vamos ir. O que vai acontecer? No bairro, alguns elementos podemos ser adversários. Essa estratégia que temos de lutar, mostrando que somos amigos, queremos apoiar, mas não ser adversários deles. O que mais me preocupa a Samunda é que está na lei. Cidadão, cidadãos somos todos. Quando você como sou de morador, é aquele capo que eles estavam a ver. aí fecha. A sociedade escola comunitária não vai não é comissão de morador. A DWCV não vai porque não é comissão de morador. É ali onde vai se corrigir. Se colocasse cidadão no geral, nós podemos organizar e apresentar propósito. E esse o segundo, e esse orçamento é orientado. É orientado naquela limpeza das balas, lixo. É a mesma coisa no programa que elaboraram a luta contra a pobreza. Luta contra a pobreza é pintar escolas. não tem fundo para a educação? É nessas questões que temos que estar atentos, podemos estar distraídos porque está sabendo, mas no fundo não abertou. Quer dizer, na verdade, é uma casca de banal. o que pode ocorrer, e aqui está a dizer que os cidadãos podem apresentar propostas de acordo com as necessidades, mas você depois já discrimina o que você tem que apresentar como proposta. Então, é de acordo com as necessidades ou é unidade? Obviamente que os projetos devem satisfazer necessidades locais, mas também devem ter encontro com os planos locais, com as prioridades e planos locais, mas de forma rígida, dizer que os projetos só são esses, isto pode... Mas deve ter uma aventura que diz outros, né? Sim, sim, tem outras despesas irrelevantes com impacto direto a um público ao específico. E está fechado como tal. Então, é possível aqui, tem essa deixa aqui nesse sentido. Agora, em relação às comissões de moradores, eu acho que eu em tempos ouvi que houve um encontro que o governador fez com todas as comissões de moradores para apresentar uma lei que na verdade ainda é de 2016, por aí, a lei das comissões de moradores. E eu fico impressionado porque a interpretação que se faz é que as comissões de moradores constituem, nos termos da Constituição, uma das formas específicas de participação dos cidadãos. E ela é colocada dentro do poder local. E dentro do poder local estão as autarquias locais, as instituições do poder tradicional e outras formas específicas de participação do cidadão. é aqui onde está se chamando a comissão de moradores. Ora bem, a lei diz que as comissões de moradores são equiparadas a uma associação. Daí que eles dizem não, nós não podemos vos pagar porque vocês são associação. E como são associação, os recursos, a fonte do vosso rendimento tem que ser outro, não podemos ser nós. Tudo bem, não podemos ser nós, mas é a própria administração que define quais são as tarefas das comissões de moradores. Não tem autonomia nenhuma e é uma tutela do governo sobre as comissões de moradores. Ora bem, nós somos associações, você tem tutela do... quer dizer, isto aqui é uma coisa mesmo. Já, João Domingos, não sei se você já teve acesso ao último de que eu disse a as comissões de moradores agora, a extensão da administração pública. Exatamente. Está vendo essa confissão? A extensão da administração pública, a associação de excederão. Mas elas são associações? Como é que são as extensões? A extensão. A última, essa recente de sair, há um mês atrás, a extensão da administração pública. Está vendo a confissão que eles chamam de distração? Não, por isso é que nessa altura o João Domingos, como jurista que é e outros que estão atentas, é preciso começar a rebater essas questões. Tal como aquela lei que nós, da sociedade civil, que foi dito como ministro, visto e aí pouco nada, essa também pode, esses artigos estão a ser vistos aqui, podem ser sublinhados e depois criar um grupo de debate e quem sabe levar essa proposta para se mudar. Isso agora é possível. Nós estamos a ver hoje, o João Domingos falava na sua apresentação que o Pranjo na nossa cultura de participação ainda deve, de facto, mas já está despertado. Nós estamos a ver aí o pronunciamento de que grupo de jovens intentaram uma ação contra o comandante da polícia, por exemplo. Isso há dois, três, não era possível. Já está a começar assim, é porque é possível também. Então o que temos que fazer agora, o João Domingos é jurista, estamos aqui nós, é começar a olhar para essas questões e depois de sublinhar, a força toda como o que há para dizer até hoje, ao nível do norte, nós temos que consertar isso. É começar a ver isso e dizer aí, atenção, isso não está legislador, isso aqui não está conforme, é preciso mudarmos isso. E é, isso começou, isso, o João Domingos, foi em julho, neste ano. É julho deste ano. Julho. Julho. Ainda temos algum tempo. Ainda temos algum tempo. Essa questão dos cidadãos serem mais ativos, estão a sério, não pode ser ainda. Sim, sim, serem mais ativos, portanto, sempre a Constituição salvaguardou isso. Só que nós não utilizávamos muito bem. Claro, o contexto, se calhar, não se intimidava, a cultura do método, etc., mas a Constituição é bem clara em relação a alguns direitos que são até garantias dos cidadãos. A questão fala do direito de petição, direito de denúncia, reclamação, de queixa, inclusive um outro artigo que fala do direito de ação popular. Portanto, tem todos os instrumentos aqui. O Samunga pode intentar uma ação pela omissão de um órgão da administração pública, ou seja, o fato dele não fazer uma coisa que ele devia fazer, quer pela ação como uma omissão, não fez, ou quando fez, fez mal, podemos sempre redigir um documento. eu vi uma cena bem caricata recentemente com a minha mãe, é para aproveitar as câmaras que estão aqui se calhar o provedor de justiça para o meu filho, porque é ele que eu queria dirigir, e é o conservador também do município, onde a minha mãe foi. A minha mãe casou-se, há uns anos, há uns dois anos, e ela queria averbar o bilhete para ver o estado civil de casar. Chegado lá, o agente da administração pública, nesse caso o da conservadora, diz simplesmente que o nome da senhora está errado, e para tal a senhora deverá pagar 10 mil quãoza para corrigirmos esse erro. Eu disse, não é, mas repita, não é possível, não é possível, porque antes do casamento há atos preparatórios, há entrega de documentos, no ato do casamento o conservador lê e confirma todos os dados, portanto, quem colocou erradamente não é o cidadão, então, não pode ser imputável ao cidadão o erro do agente, não posso pagar, a minha mãe até disse, não, não faz isso, deixa só já, vamos pagar, não, não faz isso, não vamos pagar, temos que ir lá no conservador, e eu vou lá até como conservador marcar uma audiência para falar, se ele não me ouvir eu talvez vou procurar o procurador, ou sei lá, o que é qualquer outra pessoa, o provedor de justiça, eu penso na prática, mas isto não é normal, isto não é normal, o eu não posso ser imputável ao cidadão, porque de mundo veio eu redugi os documentos, é a administração, é você, e eles lêem em voz alta, dizendo para, como é, está certo, está certo, uma das formalidades do ato do casamento, é esta, o conservador tem que ler, os dados, e pergunta, está tudo correto, está tudo bem, é lavra, uma ata, como é que é possível, não vem agora dizer que eu vou pagar desde o papo, hoje eu erro, agora, voltando ainda ao que diz o decreto presidencial, há uma coisa interessante que eu estive a refletir naquela hora com os colegas, que é o seguinte, nesse momento, para que esse valor que está aqui do orçamento do município, seja inscrito no orçamento geral do estado, era necessário que agora, esse exercício começasse a ser feito, porque se nós conhecemos o ciclo do orçamento geral do estado, nessa altura, as unidades orgânicas, até agosto, mais ou menos, estão a apresentar as propostas, até outubro, não é, está fechado, até outubro, já fechou, sim, até outubro, entra na discussão e dezembro, e acabou, quer dizer, então, como é que esse valor vai entrar para o próximo ano? Vai entrar empiricamente, não é só melhor, se vê que entra, pode entrar, mas como entrou, não obedeceu os mecanismos que ele tinha, a questão, João Domingo, é que esse reserva só esse fundo, esperando se vem projeto ou não, não quer dizer que esse fundo, a colocação do fundo no orçamento dependa do projeto, não, já tem lá um fundo, vocês agora concorrem, é o espírito que está aí, esse fundo vai vir mesmo no próximo ano, orçamentário, mas agora o cidadão que concorre, já tem 25 milhões, vocês agora concorrem, a minha pergunta é, se não houver projeto, ele volta ou não? tem sido volta, será? Ou vão me fabricar projetos, já tem lá de casa? Não, eu acho que, a verba, seria interessante, o meu ponto é o seguinte, nós estamos a falar que o orçamento participativo é um processo, que requer uma metodologia, uma sistematização, e para que, mesmo os valores que estão inscritos nos 25 milhões de dólares, venham para o projeto, é importante que ela seja previamente discutida, também os cidadãos possam, porque, eu não sei como foi a ideia de ter os 25 milhões só aí, assim, como dinheiro aleatório, não sei qual foi o critério para a atribuição de 25 milhões para todos, parece que sempre é assim, é 2007, deixou claro isso. em 2007, estamos lembrados, quando os municípios se tornaram unidades orçamentais, receberam todos, também de igual modo, 5 milhões de quase. Não foram todos? Sim, a lei previa que todos os municípios deviam receber 5 milhões de quase. Obviamente, que uns não receberam, uns receberam metade, outros receberam muito, e ainda fiquei impressionado com alguns administradores que foram acusados e depois vieram ao público ficar nervoso. Quer dizer, você gastou mal o dinheiro ao público e depois ainda vem ficar nervoso que não acusaram que gastou mal o dinheiro. E ninguém justificou, eu creio. Mas também parece que se um daqueles 5 milhões de dólares, eu nunca vi no orçamento. Parece que aquilo era um saco roto. Era um saco azul também. Um saco azul, era um saco azul. Por quê? Agora, eu não vi inscrito propriamente no orçamento geral do Estado. Voltando nessa apresentação, uma outra passagem que o senhor me dizia de que os municípios têm vários distritos, seis ou seis. Qual é o outro período que há? A esse fundo, todos os 25 milhões terminarem num único distrito, sem que outros distritos venham diferenciados, através da dinâmica da apresentação dos projetos. Vai depender sobre o seu distrito. Mas ainda temos seis distritos. Se hoje ainda apresentar propostas concretas, até 25 milhões, e tal área que vai chegar a apresentar, ficam. Perdem. Porque a própria lei não põe balizas como poder permitir que todo o território município beneficie desse tipo de uso. Eu vi uma experiência, estava a ler um pouco uma experiência no Sambique, que eles estão com o processo de orçamento para se bater, mas há limites atribuídos para os bairros, até o nível do bairro, que são X o valor para o bairro, mas aqui só está a dizer o município. Eu não sei o meu distrito ou o meu bairro como é que vai ser, se como é que vai chegar ali. Não está a falar do município. Ok? Bom, eu acho que da minha parte de tudo, não sei se há mais alguma questão. Não, felizmente não temos questões, já temos que nos acompanhar a partir da nossa página. Houve a auxiliação do internet, então não houve o ganhamento manhã. continuou o debate. Nós temos estado a fazer algum debate nos bairros, mas aquilo é traumático. Eu fui a dois sábados, fui num bairro que eu não conhecia o nome. A situação é muito grave. É muito grave mesmo, nós estamos a aplicar uma coisa muito séria. Sim, eu fui falar, olha, a primeira coisa que cheguei naquele bairro, nos disseram assim, aqui matam pessoas. e eu perguntei, matam pessoas, porque eu pergunto, eu falo antes de começar o debate, eu falo, falo assim de forma espontânea, uma pessoa, não rolar com o conceito, o João Domingo não deixou aquele conceito. Assim, terra, terra, repara, como é que é a vida aqui, como é que vocês conseguem viver aqui? Aqui já foi pior, antes matavam, agora já não matam tanto, mas ainda matam. E eu perguntei, e matam então a luz do dia, os corpos meteão, atiram aí no capim, e você vê o jovem, está falando com uma naturalidade, mas é mesmo jovem, você diz, não, o quadro é muito grave aqui, ele acha que aquilo é normal, também, se não te matarem, é porque tiveste sorte, Deus te protegeu. Se te matarem, já aconteceu, mas estamos a falar aqui em Belas, nós fomos em Belas fazer essa discussão, fomos no Kazenga também, a situação também é muito grave, e isso faz mesmo ver isso, quer dizer, nós sociedade civil, temos também que melhorar a nossa qualidade, e, aqui quando falava de classe média, por acaso, hoje vou ter um debate também, no domingo, com estudantes, temos que envolver estudantes e universidade, mas aqui não é só, eu entendo o que eu tenho a intervenção que faz, o domingo, você diz, você faz muita leitura, é importante fazer aos seus doutores, o orçamento está inserido num contexto mais geral, vamos ver aqui elementos importantes, eu falei agora do PIM, o PIM está saindo coisa, o senhor, o senhor, saiu agora, no jornal da noite, mas o Kazenga está pedindo licitação de obra, Kazenga já está começando a votar, o PIM, o PIM, tem uma confusão entre PIP e PIM, mas vocês viram o jornal, na Lapine, o PIM, o PIM, o PIM, mas o Muitos também estão a precipitar, você tem que ter atenção, mas o problema é que, todos acompanhamos, que o presidente da República, disse, o Kazenga, o lançamento do PIM, o primeiro município de onde o PIM vai crescer, é o Implençado, isso é uma declaração pública, oficial do presidente da República, mas também, não duvido se já esteja, mas isso já foi há duas semanas, ok, quem participou, tivemos lá na conferência da AGRA, o representante do Ministério de Finanças, o Nenso Bat, tivemos juntos, ele disse, o convite, possivelmente pode começar, em outubro, em outubro, foi esse o pronunciamento, oficiais das pessoas, que estão ligados à matéria, agora, você já começou a, não sei se a isso, a conversar de PIM ou PIRIN, e a outra questão, também, que queríamos aproveitar, naquela conferência da AGRA, ficou claro, o que nós pensamos, PIM, um fundo, não reforçamos de jeito nenhum, são os mesmos projetos, que estão no PIM, o PIP, é que o PIM, está a ver essa confusão, em deputação, essa é a confusão da interpretação, mas ficou claro, o representante do Ministério do Finale, disse muito bem, que é, não se engane, esse PIM, veio, acolher os projetos, que estão no PIP, que não estava coberto, essa é uma coisa, essa é a mensagem da equipação, inicialmente não foi, mas agora, mas vamos, sempre houve uma lista, eles diziam que vai haver, a participação das pessoas, do cidadão do município, mas depois diziam que vamos construir, x mil, estoura x mil hospitais, porque tudo foi de velho, o próprio que está no PIM, é que está mesmo lá no OJ, geralmente, e inventaram mais esse nome, então, para quem é, é onde? Não, mas o problema é que está no papel, e mais tem a regra do trem. Sim, sim, é preciso fazer essa confusão da sal, é justo, é justo, essa é o exercício que está assim, descrevem o que acontece, é o que acontece, é o que acontece, é o que acontece, o papel tem outra coisa na prática, mas todos nós acompanhamos, no casombo, já lançaram o casombo? Não, não, por isso a pessoa diz, temos que fortalecer a nossa intervenção, e ela tem que permitir esse diálogo, entre aqueles que estão mais localmente, e aqueles que vão melhorar também a sua vida. Esse vale o que é que é o PTBS, pode-me oferecer isso, mas se eu me ofereço a audiência, vou dar com o senão? Vou tirar uma cocair aqui. Uma pergunta lá, é exclusivo. Mas há um outro recurso importante, eu estou a fazer um mapeamento de recursos importantes, tem o recurso do PAP, tem o recurso do PIN, e tem o interessantíssimo, que quero dialogar com os estudantes universitários, porque eu vou às universidades, vemos aqui na de direitos, você encontra a cantina vazia. Eu costumo dizer, se o estudante não comer, não vai assassinar bem. E a cantina está vazia, por quê? Porque ele não tem poder de compra, para comprar. Vais nas privadas, você encontra praças, por quê? Porque ele tem que comprar lá fora, porque é mais barato que dentro. Estou, por exemplo, a falar aqui na Universidade Independente, eu mesmo passei por lá, entrei e disse, mas por que a cantina está vazia? E vocês têm lá aquela praça? Não, as pessoas preferem comprar lá, porque lá é mais barato. E nós achamos que isso é normal. Então, há um dinheiro interessante que saiu, que é o dos 300, 300, não sei se vocês estão acompanhando, os 300 universitários, que o governo quer mandar para as minhas universidades do mundo. O orçamento, são simplesmente, quem me ouviu, eu falei também isso na Ecléria, eu até não sei se influenciou. São simplesmente de 200 milhões de dólares. Meus amigos, isso é muito dinheiro para 300 estudantes, porque as maiores universidades do mundo, podem ir na internet, mesmo em Harvard, podem ficar aí entre 60, 50 mil dólares um ano de formação. Há 300 milhões de dólares, ele está falando mais ou menos, 800 mil um ano de formação. Portanto, é muito dinheiro. E o estudante pode começar a bater nisso, porque, na verdade, com esse dinheiro, dá para aumentar o número de bolsas internas, dá para aumentar o número de pessoas que iriam para o exterior, e dá para pagar ainda serviços sociais educativos. Portanto, tem que comer, tem que ter internet, tem que ter livro. Porque, se ele não tiver isso, ele não vai conseguir competir, conquistar a vida aqui de Botsuana, conquistar a vida da Namibia, ele vai ficar para trás. E essa discussão que querem produzir nas universidades, já falei com os líderes, vamos falar sobre isso, para ver se nós avançamos na melhoria da nossa intervenção. A qualidade também não está nada desejável, nós temos que efetivamente melhorar. E ali os estudantes, os professores, nós temos que conseguir atrair-los para esse debate. Isso também não temos nada a conseguir fazer. Portanto, é isso que eu quero dizer. Nós precisamos efetivamente fazer isso, porque tivemos aqui também, nessa coisa aqui. Há quando, Damien Náut? Não sei lá, não pode. Nessa coisa aqui. Não tem museu. Não tem museu. Não tem museu. O Museu das Forças Armais, mas já. O Museu das Forças Armais. Milhares de pessoas morreram para nós sermos felizes. Nós não podemos nos dar o luxo. Continuar com uma vida assim. É uma vida miserável, mas milhares de pessoas morreram e se esbateram para que nós fôssemos felizes. Então, temos que fazer um esforço efetivamente de melhorar as nossas qualidades. Quem está no governo, procure ser um melhor governante, mas quem está na sociedade, seguindo também, procure melhorar. O 4 está mesmo dramático. Está mal. Está mesmo muito mal. Nós temos que assegurar a competência. João Domingo, o meu pedido é o seguinte. João Domingo, a vida é. Nós estamos a levar a cabo um trabalho de educação do cidadão sobre a importância da participação do cidadão. Essas são as linhas que o João Domingo colocam. Quais são as nossas limitações? São o material fácil, acesso, leitura e compreensão da comunidade. Os decretos do João Domingo, se nós pudéssemos elaborar um folheto simples, ajudaria o arquivista a poder abordar. um folheto. Estamos aqui, parece que menos que só. Para se produzirmos um file, um file de folheto, pelo menos quatro páginas. É simples. Levando a cabo, é simples entender que depois podemos dedicar essas lacunas e podemos influenciar onde temos acesso a esse espaço. Porque não vou levar o diário, os dez diários, mas num folheto já me dá acesso a alguns artigos que posso inscriver. Dedicarmos o seu tempo e um pouquinho de dinheiro para podermos produzir alguns folhetos. O teatro para poder montar a encenação tem interesse. Como são? Não estaria disponível para apoiar nesse sentido a produzir o dinheiro. Ok. Começando primeiro sobre a participação e o orçamento. Exatamente. É simples retirar o que está na construção, os artigos, o que é importante. Tudo isso que estão a falar de orçamento participativo, o que está por trás mesmo é aumentar a participação do cidadão, melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços públicos e ter o cidadão mais diretamente a participar na gestão dos fundos públicos. Então, se o cidadão não tem, não estamos a dar essas ferramentas aos cidadãos, não vai acontecer milagre. A situação vai ser a mesma. Uma coisa que eu acho muito importante é que os políticos têm a sua agenda. Eles vão fazer a lei, vão fazer tudo bonito, vão dizer que foi feito, mas nós também cidadãos. Temos que ter a nossa agenda. Nossa agenda de participação, nossa agenda de preocupações. Porque eu acho que quando os políticos pensam a coisa, pensam na sua perspectiva, na perspectiva do poder, de estar ali, mas nós também temos que pensar na nossa perspectiva. Como é que devia ser, como é que queremos, quais as nossas preocupações. Então tem que haver essa combinação para não haver aquilo que algum autor chamou de clientelismo. Ou seja, o cidadão troca favores com o político, mas principalmente a época eleitoral. Não é que ele vai dar o voto dele e o político vai lhe prometer que vai lhe colocar aí uma estrada. Temos que sair desse estágio de troca de favores, de clientelismo. Está a ver? Então é preciso estimular a participação. Eu, pessoalmente, recentemente, no meu município, por exemplo, no meu distrito, eu marquei uma audiência com o administrador. Eu sei que em muitos municípios e distritos há um dia que os administradores ou administradores reservam para receber as pessoas sem precisar marcar. você chegar lá e pá. Alguns com mais ou menos dificuldade, mas chega, eu gostaria de falar qual é o assunto. Se estiver disponível, atende. Eu fui para lá. Atenderam? Falei dos projetos que seriam interessantes ter e apresentei a minha disponibilidade como cidadão e oferecer o meu conhecimento, a minha experiência para melhorar algumas coisas no bairro. Me predispuso a dar formação às comissões de moradores sobre essa lei, sobre desenvolvimento comunitário, porque não vejo dinâmica nenhuma no meu bairro. Não funciona. Comissões de moradores não funciona nada. Então, é possível que cada um de nós faça esse exercício. Não é só um mero exercício de que estamos a trabalhar, não, mas é uma consciência de que sou cidadão e tenho que prestar minha contribuição, tenho que... Se o senhor não tem tempo para estar na reunião, escreva, critica, faça alguma coisa, mas não pode ficar em frente. Qual foi o feedback? O que acontece é que vocês têm vontade de participar e dar o seu contributo, mas do outro lado não tem tido esse feedback, essa vontade. nessa luta toda que costumamos ter com a sociedade civil, eu tenho estado a aprender uma coisa. Às vezes, nós não lançamos mão dos instrumentos que estão a nosso dispor para ver os nossos direitos salvaguardados. Por exemplo, eu escrevo uma carta à administradora a solicitar uma audiência ou a resolver um assunto e não me responde, eu volto a mandar pacientemente. Se não me responder, eu posso fazer um recurso hierárquico porque eu sou superior. Não posso. quem é o chefe dele? Escrevo para o chefe. Se o chefe não me escrever, vou até ou vou depois na rádio para fazer publicidade, já que não querem me ouvir. Mas é preciso lançar mão e não pensar não, já fui na, não vale a pena. Não, lança mão e é assim que se ganha, é assim que se ganha razão. Quando você lança mão a esses diferentes instrumentos, você ganha razão e tem como se justificar e dizer que não, eu fiz isto, tomei esse passo e mesmo assim fui ignorado. é preciso ter um pouco de paciência. Agora, o aspecto que eu penso que temos que há muito, não, isso é a troca de experiência. Existem bons exemplos, o João D. que falava em São Picos, a Vera também tem bons exemplos da situação. O Quênia, o próprio Senegal. Agora, o próprio Ministério da Administração do Território foi o Senegal, mas obviamente que a perspectiva vai ser uma perspectiva política. Infelizmente, essa é a minha opinião, porque o Ministro foi, também creio, e a perspectiva vai ser olhar como é que os órgãos da administração pública lá estão a gerir esse mecanismo de ter poderes diferenciados a nível local. claro que ele não está aí ver a experiência de como a sociedade civil está organizada, ser dinâmica. Não, por isso eu estou a dizer, os órgãos, os órgãos, os órgãos, os órgãos, os órgãos, os órgãos, nós, outros atores sociais, temos que ter essa preocupação. Porque o político, ele não foi com o objetivo, ele foi ver como é que funciona, como é que ingerir o poder político com essas diferentes formas de governar. quarta-feira, temos uma oficina de reflexão, autarquia e a questão do orçamento participativo, no Instituto Superior João Paulo II. É das 8h30 até 12h30. Pode repetir, sim. Quarta-feira, dia 2 de outubro, temos uma oficina de reflexão sobre autarquias, poder, verso, orçamento participativo. Nós lá colocamos a sustentabilidade de atarquia. Está no dinheiro. Sem dinheiro, não atarquia. Ok. Pelo menos, a sessão está aberta. Quarta-feira, às 8h30? Às 8h30. Às 8h30. Às 12h30. Só um dia, né? Só meio-dia. Sem outras questões antes de encerrarmos, vamos dar um minuto, uma palavra de remato final para a religião. Ok. Bom, no minuto que eu tenho, eu acho que vai ser muito importante que organizações da sociedade civil, como a PDC, a Atenção e outras, possamos iniciar um processo de diálogo com as administrações municipais e as construções de moradores. Você tem de estimular que isto funcione. Porque é aquilo que eu costumo dizer sempre, porque a lei é só um instrumento. Ela em si mesma não funciona. Alguém tem que fazer funcionar. Para funcionar, nós temos que lançar mão a isto e fazer a coisa funcionar. Portanto, eu estou a fazer algum trabalho a mão livre e eu convido outros colegas que possamos juntar força, mesmo a nível da VOSCOP, do Grupo de Orçamento Participativo. Eu acho que é tempo, seu Muta e Nelson para organizarmos um encontro e termos uma estratégia de como podemos ter uma intervenção mais sistematizada relativamente a este mecanismo que agora é lançado que é do Orçamento Participativo. A todos que nos acompanham, obrigado por a vossa presença e continuando com a finalização.